Eu dropo, eu dropo, pede. Vai, dropo uma skin. Ah não, eu já tô de skin já. Pô, essa skinzinha aqui é boa, velho. Ó, pega a speck aqui. Que isso, é barato as skins aqui, comparado o CS. É porque o CS, você pode revender, né, mano? Cala aqui, cala aqui, Siggs. Faz o mesmo que você fez, faz o mesmo que você fez aí na passada. Cuidado, que eu vou jogar a faca. Pegou. Nada esquerda, nada esquerda. Ai, os bagulho só... Amarelo, 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 DD. DD atrás do bomb. É amarelo. Metal, metal, rapaziada. Cento e cinco. Metal. Não se mete comigo. Último jogador. Valeu, valeu, valeu. Falta, falta entrar mais junto ali. Bora pegar o Cidiós. Falta, eu ouvi que tava abrindo metal, velho. Você cuida de jogar de Phantom aí, o Sins? Esse vídeo. É seu irmão, velho. Por que você chama o cara de Sins? Aperta, 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 aperta. Aperta, aperta, aperta. Eu posso ultar, velho. Eles estão muito... Tentar pegar o metal aqui, vai. Vai, pode ser. Faz o mesmo que ir pra mim, Hilton. Por favor. Vai, pode ser. Coloca o Vigia. Olha só. Você toca Spike, Chander. Spike, caído. OK, Spike. Ele está morto. Vou morrer. Spike no chão, A. D, 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 rapaziada. Amarela, amarela ainda. Eu tinha passado no xil, mas eu fiquei com medo, vei, de vocês morreram muito rápido. Amarela e não sei o outro. Vou botar fundo o bomb lá. Não sei o que ele. Perfeito. Resta um de mim. Ele tá miado, viu, acho. Tá lá, atrás, atrás, pegou a arma. Cara, ele pegou a WP. Nem sabe de você. Resta um 30 segundos. Meu Deus, velho. Tô com a Spike. Dei 100, né, velho. Você podia ter ido no xil, velho. Não, eu fui pra picar e pegar no xil. Você viu, se eu for no xil, eu não tinha pegado ele ali, velho. Eu sou a última coisa que eles vêm. Não foi muito no xil que ele passou, cara. Muito, 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 ó. Faz uma coisa, faz uma coisa. Ah, só dei quatro no peito dele e deu 100, velho, com essa pantom horrorosa, velho. Ah, o Metal tem alguém, né? Ah, gesto, gesto, tô toda hora picando, velho. Eu tive, tive que dar uns três tiros pra matar ele, velho. Vamos jogar mais pelo por esse meio aqui e pegar esse cara do dedo depois. Aí eu vou... Mas nesse round não, nesse round não. Vamos, vamos colar nessa, nessa B aqui. Eu vou tentar pegar esse cara aqui do Metal. Tá de hop Metal. É muita pelão, cara. Cadê? Cadê? D&D, D&D, Avança. Consegue bangar, Consegue bangar? Colocando vixinha. Já está, já está, mesmo. Atrás do bão dele. Spike no chão, B. Puxei o bagulho da minha placa de vídeo aqui, mano Meu Deus, eu só Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Alô? Sua direita, sua direita, sua direita Posso, posso Tá Vou deixar a trapzinha aqui ainda Ó, pega a speck aí Não, tem que jogar junto, os caras Ô, 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 faz smoke aqui de novo Faz smoke ali de novo Só pra chamar a atenção pra A gente vai abrir double dock Joga lento vocês três aí, tá? Tem meio lá em cima Pegou a banca Volta, volta, volta Calma, 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 vamos entrar nesse contato aí dessa... Contagem iniciada! O Witch, smoca de novo aquela do canto? Consegue smocar? Cortando a bidão! Inimigo do A! Direito, direito do golpe aí! Só plantar, só plantar! Tem amarelo! Amarelo, amarelo! Amarelo, amarelo! Amarelo de... Dedem, cara, esse vale é que eles percam! Dois, 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 dois DD e um amarelo! Boa, mais um DD! DD miado e um amarelo! Amarelo! Meu Deus, cara! Tem cara que tá me olhando ali, velho! Valeu! Valeu, valeu! Mano, deu 80 anajetes de novo! O DD é onde e amarelo é onde? O DD é aqui! Cadê? Amarelo é lá atrás! Amarelo é aqui! Ih, tá! Eu achei que amarelo era no outro lado, beleza! A amarelo era pra outro lado! Tu nunca jogou esse... Tu nunca jogou esse mapa não, né? Não! Já faz muito tempo que eu não jogo aí, acho que eu tô meio... Esquecido! Vamos fazer a meme aí, ô... Pega aí, ó! Acho que era bom a gente ter virado o B, né? Ah, a gente tava... Tava mirando ali, mano! É um bom doido! Tipo, não pixelada, velho! É, vai virar também! Vou segurar meu olho também! Pera aí, velho! Se a gente conseguir pegar esse aqui do Double Dose, Vamos trabalhar essa B! Perfeito! O cara tacou dedo o bagulho, velho! Não vi ninguém em janela, tá? Mano, metal! Metal avançado, mais ou menos! Aí tem metal! Eu avisei vocês ainda que avançou metal, rapazinho! Meio, meio, meio! Na esquerda, último jogador! Spike no chão! Spike no chão! Meio! Já foram três! Eu sou muito confortável, velho! Melhor marcar um pouco! Essa jet, vai! Esse cara é da... É da B, né? Ai, caiu, caiu no armário, legal! C4, C4, C4! Ah, não peguei essa porra, cara! Passei em cima, velho! Caiu! O barulhinho foi muito singelo, né? É, acho que foi pistola! Acho que foi pistola! Não existe fuga! Spike plantada! Eles estão muito mortos! Ele tá pro meio! Ele tá pro meio! Meu Deus! Meu braço deu um velho! Meu braço deu um velho! Meu Deus! Parece que meu braço deu um velho! Parece que meu braço até aumentou, via! Do nada! Eu dropo uma! Valeu! Valeu! Ai, cara! Mano, depois daquele ping... Depois daquele ping... Depois daquele ping... Eu me acostumei a jogar com... Essencial! Eu acho que eu nem jogo muito de gelo! Eu jogo mais de iniciador! Mas, se você não jogar com Essencial, você fica parecendo o louco, velho! Ah! Daí, eu vou de novo aí! Ó, a Viper... A Viper tem smoke e meio aqui! Vai do mal! Querem brincar? Vamos brincar! Boa, Verna! O Chamber deve ter lutado aqui, viu? O Eulo! O Chamber, ele deu o TP aqui! Cobertura, Camila! Não tá pronto! CT! CT morto! Menos 80! Eu tinha passado o DT já, viu? Acho que vai ter um atrás do Bomb, talvez! Nada esquerda! Nada direta! Tô mandando! Não tá pronto! Não tá pronto! Ah, vai que eu vou colocar meu TP aqui, ó! Cuidado atrás do... Cuidado atrás da pirâmide, planta ou não é? Telefonte, pronto! Tá atrás, atrás! Tá na direita! Tá lá! Tá lá! Tem um cara lá no alto da pirâmide! Tem um amarelo, eu acho! Ele tá ali... Naquele que pera! Tavo! Ai, mano! Não, 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 não! Toma, cara! Um B! Boa! Isso vai bater! Vai, é limpa! Meu Deus, mano! O bagulho puxando o negócio... Bota a costa, viu? Bota a costa, cuidado! Vai! Mano, o bagulho da minha placa de vídeo, cara! Puxando, viado! E eu já ativei isso, mano! Meu, velho! Boa, guys! Vamos fazer cinco aí, tá ótimo, velho! CT é nosso! Fica até mais fácil de jogar! Fazer a mesma coisa aqui, ó! Tá! Colocando vigia! Um presente! Pega esse pack aí! Preciso de arma! Preciso de arma! Davi! Dropa! Davi! Opa! Pede, 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 pede de novo, pede de novo! Preciso de arma! Meio morto! Boa, benda! DD é minha! Vamo virar... Tem um B! Tem um dentro da B! Vai pra dentro da B! Tá, eu tô indo o DD aqui, ó! Alguém do lado do defensor! Tem um aqui! Vai dentro da B! Eu tô indo o DD, rapaziada, aqui! Não vi ninguém de cara! Deve ter culpa pra você! Ó! Costa! Costa lá no meio! Cá estão eles! Tem outro aí! Fundo bomba! Fundo bomba! Fundo Viper! É de vocês, velho! Pegamos muito espaço! Tem um Miado também! Teleporte pronto! Eles vão tremer! Janelão! Meio! Calma, calma! Sou pra cá, que eu vou pegar o cara... Sou pra cá! Comer, comer o smoke! Comer o smoke! Você está vulnerável! Comeu ali! Comer ali! Comer ali! Comer! 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 Não posso sair! Vocês viram a cara deles! Desculpa! Rir não é muito... Um incidente precisante, hein? Eu não posso ir! Eu não posso ir! Deus o livre, mô. É muito ruim, velho. Se tu tá ruim, imagina eu que eu dou ele dessa. Eu vou jogar de ult esse round, tá? Pra você ficar tendo o próximo. Vamos fazer um estouradão desse... Nessa? Bora. Smoka lá... Smoka lá aqui, ó. Ó, pega o expecto aqui. Essas duas smokes, e aí a gente rush aí. Não se perde comigo! Mais um, mais uma smoke, mais uma smoke. Dois, 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 dois. Só acelera, só acelera, só vai. Só engole, só engole. Ela vai apertar na D. Tudo preparado. Nossa, eu que adoro, velho. DDD comigo. Meu Deus. DDD, DDD. Tomou... Ah, não vou nem falar isso, porque dá até vergonha. CD aí, você tem embaixo de você aí. Você tem embaixo de você. Trás de você. Acho que vou ver alguma coisa pra ele. Boa, boa, boa. Boa. DDD, 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 DDD. Tá pro DDD. Deixa ela pegar a Vandal, não. Tem uma Vandal bem... Ah. Boa, boa. Boa. Você é igual a Vandal. Tá dando a minha cara de scout, vai. Última rodada antes da troca. Última chance de usar créditos e habilidades. Nada de gastar a toa, hein? Mano, é só eu que me toro. Eu tinha três... Três do show em mim, velho. Claro. Caralho. Eu tinha até o primeiro. Fazer o quê? Justo, né? Justo. Pede aí, Bender. Dá essa skin aí pra mim. Bender, cadê você? Pede aí, pede aí, pede aí. Não, não vai dar, não vai dar. Pede aí. Pede aí, rapaziada. Vai funcionar. Pede aí, Bender. Pede aí, Bender. Pede aí, Bender. Pede aí, Bender. Pele aí, cê. Cê aqui abriu, irmão? Pegue aí, pegue aí. D, 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 d. Mano, dois dd, dois dd. Caralho, moleque. Me deu duas na cara, viado. Dois dd. Dois EDD, mais um, mais um, mais um Boa, boa, boa Mano, o cara me deu duas, Bender Eu acho que eu ia fazer um espetinho ali, velho Acho que ele me deu duas na cara, velho Troca de lado Uma bala por inimigo é o suficiente, sim? Coloca a minha trepa aqui, ó Correta a posta Um presente Eu tentando usar É um bom lugar Tem que jogar ali Tem que jogar sozinho Tem que jogar alguém ali com... Fica lá, Chamber Eu fico, fico Colocando os TP aqui pra me dar o back depois É 3A, 3A, o Sphinx Eu vou jogar DT aqui É, joga Metal, joga Metal que você consegue Botar pro... pra... Metal, eu deixei minha trap, eu deixei todo o round aí, tá? Vou abrir meio de cara aqui, tá? Vamos dançar Ainda é bom jogar janela pra não... Não, não precisa desmocar agora não Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver, rapaziada Passou, deu o dash pra direita Acho que era só um meio, mano É bem, é bem, é bem, rapaziada A maioria Pulou em cima do pamba aí Mais um... Mais dois ali, ó Dois aqui, ó Onde eu marquei? Tomando a visão Spike plantada Cotovelo aí, ó Boa Tá bom Recarregando Recarregando Ah, porque você não colocou português lá, né? É, eu coloquei em inglês Bicho falando em inglês aqui, eu não entendo nada Vai ficar da hora, isso Fica legal Se você coloca em francês, é legalzinho também Perfeito O ult não está pronta Inimigo a passar aqui O ult não está pronta No chão Vários inimigos, meio Resta um inimigo Spike no chão, meio Tá dando um bagulhinho ali Recarregando Granada expansiva Só aqui É isso, hein, o leão O cara corre pra cima de mim, né, pai? O cara ficou cegado com a tua flash também Sem carga O Hilton É seu irmão, né, brother? É meu irmão Não dá pra ele ser teu irmão, não, viu? Ah, tá aí, pô Tá aí, um carne e osso Confia Ficou com a habilidade, eu tô com a habilidade Vamos lá Tudo preparado É, subi no metal Subi no metal, subi no metal Eu avancei meio aqui Tudo metal Eu avancei meio, avancei meio Tem B Tem B, rapaz Eu vou pelas costas, tá? Plantando B já Sim Tem um Spike no chão, B Estou longe Tem um costa aqui comigo Só vai insuportável nesse mapa, né? Valeu, valeu Demorei um pouco também Porque eu achei que o das costas O Chamber Ia me matar lá atrás Aí eu fiquei parado Aí confundiu Foi tudo Tô longe esse áudio Não, tô longe não Tava de scout Ninguém apareceu na minha tela, velho Ó, midi, cuidado Que eu acho que quando eles fizerem É, Zac aqui na A Você já fica mirando o spot O ult não está pronta O meta é melhor Isso vai bastar Porque é difícil, vai jogar Tem aqui, tem aqui Tem B, rapazada Tem B Ele comeu aqui já Ah, ele comeu a smoke ainda do amigo, velho Parabéns pra ele, velho Tá no meio No canto No canto, no canto Só atrás Nossa, bem Abaixou, né? Abaixou Bora, bora Mais um eco aí Acho que era bom a Viper aqui Pra ela fazer uns bagulhinhos, né? É bom mesmo, velho Entenderam? Vou fazer um eco aí Vamos fazer um eco aí Ô, Lu, joga mais atrás do Bomb, Lu Mas eu tô O problema é que eles estão ruxando Eu não... Mano, joga outra pro meio aqui Eu vou ficar tomando com ela, velho Na armada Vamos jogar... Não, não, beleza Vamos jogar... Eu jogo pro meio Fica o... Fica o Sphinx Vamos fazer um S-Sec aqui Vai funcionar Fica essa bostinha ali É, é esses caras, velho Tem um agente aí, tem um agente aí, tá? Tem... Aqui tá o... Caio e a Clive Esse é o meu Só me afastei, por favor Veio, veio, veio Spike plantado Desativado De novo Inimigo não há Teleporte, pão Ah, ufa Guarda aí, já Bem ruim Tá bom que eu vou... Vou dar esse gostinho pra ele Ah, se eu abro seco ali Eu tinha matado os dois de lado É porque eu não imaginei Ah, eu vou ficar junto com ela aqui na B, velho Fala ali, fala ali Fica o cara lá atrás Tudo reparado Querem brincar? Vamos brincar Tem aqui metal, viu? Ah... Tem metal Peguei um outro Tem aqui, tem aqui Não existe fuga Tem trap minha aí, tá, Lu Passou, passou Tá bom Olha, essas lutas do cara, velho Planta, mano Spike plantada Recarregando Ah, mana Fogo Bob lá Tá vendo O cara é bom de luneta, velho Econômico? Mano, vamos fazer mais um eco aí Faz eagle Eu dropo uma xerife Ah, cês tem o dinheiro Faz um xerife... Faz um xerifezada aí E eu acho que vai ser B esse round, viu? Deixa eu soloar, deixa eu soloar Faz 4B, confia Mano, eu vou fazer uma vandal que eu tenho no próximo Pode ser, pode ser também Vou ter robozinho aqui também Isso vai bastar Não se mete comigo! Ah, chat Vai ser aqui, rapaziada Vem comigo, baby Ai, por que eu buchei a mira, meu Deus do céu Mais um, mais um pro Ellie Avança lá, rapaziada, junto com ele Na direita, na direita, Spin Não precisa avançar, não Janela, cuidado da janela Tomou? Spike no chão, meio É o, é o que vai pelo meio, velho Boa, boa Caralho, ele é só rasgar e eu puxei a bosta da mira, velho Eles vão dar as costas para pelo menos... Bom rádio, é isso aí Ainda bem que eles foram o B mesmo É... Vem cá, vem cá Alguém pega aqui, alguém pega aqui Vou fazer uma help Quem, quem comprou Pega aqui, pega aqui, pega aqui Pega aqui, o... Ovo Maltini Pega aí Pega aí, seu vinho Pega aí, seu vinho Oh, não vou colocar trap aí, não vou... Vamos pegar eles longues, tá? Não vou colocar trap aí, não vou pegar não Você tá nos ED aí, ô, itens Nada a B de cara Peguei um Spike no chão, ah Spike aqui Deu TP Você Está Vulnerável Comendo aqui Tá comigo, comigo Dois, 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 dois Dois comendo amarelo Dois comendo amarelo Boa Último DDD 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 É só o DDD Ah tá, é só o DDD É só o DDD Casar ulti desse porno, sempre esqueço Pega up? Vou pegar, vou pegar, please Que vidas mais sensíveis Eu não tô vendo ninguém, cara Melhor entregá-los, meu amigo Boa guys, boa guys, vambora Pelo, eu vou colocar um Colocando vigia Perfeito Não precisa abrir muito não Velocinho Vai funcionar Alarmou boa orça Recarregando Tem lá Aí arrombado Tem aqui, tem aqui Tem aqui Tem aqui Tem muito zap, galera Tem lá Tem lá Tem lá Tem lá Tem um trap lá no outro lado também Spike plantada Quebra Quebra Ah, pô, Deus. Comeu aí. É a Jet Lurker, pô. Default. Default. Default e long. Default e long. Cadê? Não pegou a ulti no default? Achei que tinha pego no default a ulti, véi. Nossa. Tem drop aí? Alguém? E mesmo, enquanto unja as coisas que eu criei. Valeu. Na real, abacate, pega aqui. Eu jogo de ulti. Eles estão muito mortos. Tudo preparado. Vai ter que ter aqui, mais ou menos, só pra quando acabar a ulti eu ver. Bora voar. Vamos olhar aqui, o DT é um presente. Olha, deixa eu ver. Se eu puxar esse DT ali, por favor. Olha essa. Instalando granadas com o seu... Tem BF. Tem metal também. Metal, metal. Tem B2B. Ele é meu forte, quebrou. Quebraram o meu teletroporte. Encontraram a armadilha. Metal recuando aqui. É, metal recuando aqui. É, uns 3 ali no Lzinho, rapaziada. Aqui, ó. Tem 3 ali, ó. Nossa, Bender. NÃO ESSISTE FUJA! Esse é o meu mundo! Vou botar um no ele. Esquerda, Bender. Nossa. 2, 2, 2, 2, 2. Tomando a visão. Elizinho, elizinho. Boa. Os dois ficam do bom, Bela, véi. Acho que eles, acho que eles voltaram pra TR. Deve ter os dois TR, na sua esquerda. Eu vou passar, não vai dar tempo. Essa base, essa base. Pega a faca, pega a faca. Errei a bosta do tiro, mano. Os caras estrifando, tudo junto, véi. Aí o cara pica, eu não consigo acertar o tiro, Bender. Aquela mesma fita que aconteceu lá na... Não, mas... Como é o meu nome da... Vamos ganhar de vez e dar um pedra aqui. Aqui eu vou ter colete 1 e Wanda, véi. Normal. Eu vou de guardia. Eu tô com todos os... Todos os... Os bagulhos. Eu vou comprar todos os cães. Não, não, não. Ah, eu fiquei insuportável nesse mapa também, cara. É um bom do Deus, véi. Ah, valeu, mano. Não me manda, não me manda. Correta, postos. 2, 2, 2, meio. 2, meio abrindo. Não se mete comigo. Já virei em 2, já. Como é não, como é no WDD, DD. Boa, pegou um. Tem mais um DD. Spike no chão, ah. Que eu morto, viu? A costa, mano. É que só vem... Costa toda hora, véi. Spike plantada. É, look, que cara bobo, véi. Eu vi ela, não é. Acho que era amigo, né? É, bem isso. Porque eu não vi... Valeu. Valeu, valeu. Vitórias, os ataques. Eu vou sair aqui, valeu, valeu. Valeu, valeu, Paula. Vixe, Bender, como é que não vai jogar que você... Se que você é assim, dente, seu aí. Bender? 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 Não tem como dar a gol, ó. Oh, Bender. Ué. Ah, vou dando a gol, então. Vai jogar, Lu. Sua? Sua? É, do nada, bora aí. Se tiver hidrofano, ainda não vou mais, não. Ó, do nada, do nada. Fica subindo, sabe? Ah, vou oscilando. Se tiver, eu joguei muito mal, mano. Acho que eu matei dois de CT, eu acho. Não, matei dois. Foi dois mesmo de CT, só. TR, matei 20. De dois de CT, só. Partida encontrada. Por isso, eu tenho que jogar com o Viper, não tenho o que fazer, mano. Viper, Solva. Chamber. Duelista, tipo, uma Raze também, irmão. Uma Jet também. Icebox. Icebox, eu acho que eu vou de Chamber de novo. Que bom, que bom, que bom. Você tem bom gosto, polícia. Que é bom o Viper também. O jogo de... Mas na Brise lá é bom. O que? Viper? Todo mapa que é grande é Viper boa. Cada parede dela. Esse box é bom, seja Viper. Essa, sei lá. Jet também é boa aqui. Raze. 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 E aí Viper, não finja que não está feliz em me ver. Sei que você está sorrindo por dentro. Vai funcionar. Olha lá, mano. Minha internet está horrível. Perfeito. Está bem mexendo no Wi-Fi para eu ver no vídeo. Mas isso não tem nada a ver no JARC é boa. Podia ter 50 pessoas vendo o vídeo. E aí 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 I E aí E aí E aí E aí A gente A gente E aí E aí E aí Meu deus Mais um boy, mais ajuda, 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 ajuda 40, atrás da caixa verde A vara ta excesso Boa, boa lu Você quer dropar uma? É um bom lugar Perfeito Por você Quero Quero parede no meio aqui Perfeito 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 Recuarem Tudo preparado Arquei 2 Perfeito 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 Cara, eu UTE pra nada velho Eu Não deixo meu sorriso te enganar Eu levo isso muito a sério A internet do cara ta igual a minha Olha lá Tudo presente A minha sua eu não to vendo aumentando muito não O problema é que a minha não ta aumentando, não ta oscilando Pra mim não ta oscilando, ta só Não Nossa mãe que caiu Perdeu o beck já Tem muitos beck Não entra no caminho Ele vê você É melhor sair da frente Caralho Caralho O cara ta stonando eu aqui na base Foda-se Ah, tava agachada mano que doente Ela tava agachada mano, que doente Teleporte pronto É, traia do cachote Traia do cachote na amarelo Você chegou tão perto E aí e vamos planejar e depois executar E aí e é um bom lugar é perfeito eu vou reiniciar o jogo depois e aí e aí e aí e aí e aí e aí e a cara com ele Meu deus, eu ganhei foi F Confesso que não estou surpreso Coloquei outra cadeira aqui, tá me vendo? Vai funcionar Coloquei outra cadeira, porque a minha toda hora tava abaixando a outra, entendeu? E essa daqui, mano, ela acaba com a minha coluna, velho Tudo reparado Ela não aperta muito nas costas ali, tipo, não fica muito retinha nas costas Passa a MF aí, cuidado MF, eu acho Abre outra, cuidado a MF costas Cozinha, cozinha 80 80 Ah meu deus, vida vai pra mim, pra abrir, velho 80 Amarelo e ir pro... Placaxino O último jogador Eu tô uma puta de me smoke, cara Ah, vamos pegar minha op Não valeu tempo Ah, não deu tempo Ok, mas também levarei as minhas Sem ofensas Alguém tem dinheiro sobrando? Alguém tem dinheiro sobrando? Ok, consegue? Um presente Obrigada Isso vai bastar Eles estão traídos pelo... Eu posso ultar aí Quando eles entrar Eu acho que escutei o drop da Spike aqui, tá? Estou longe, estou longe A gente está fora Alocado tudo já Ah, ele passou já, mano Embaixo do bomb Mexe O próximo jogador O próximo jogador O tirador de primeira Você não matará meus aliados Cava, mãe Cava, mãe Cava, mãe Cava, mãe Spike plantada Óbvio né, velho Ai meu Deus do céu Ninguém vai lembrar deles Perfeito É um bom lugar Fica em baixo agora Tudo preparado O meu ponto Sobraram o spot O harbor ta não lá É, 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 é. O SP é chegar eu vou ultar Posso ultar? Vou ultar o céu 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 como é surtudo cara ele tinha acabado de tacar o chicletinho velho e como caga essa fez de cara sério mesmo tinha acabado de jogar o chiclete eu piquei velho por tudo mano e isso vai basta e vai funcionar ficar aqui meio de novo a mf é bom chão su mesmo a mim é perfeito e aí e aí e aí e isso mano que esse cara tá varando aqui velho viram Arbol pode estar a meio aí já, viu? Atrás de você, vai. Ah, tá aqui, ó. Um jogador vivo. Tava surdo essa desgraça, essa habilidade do capeta. Ele olha ainda. Não, ele olha ali, é linda, velho. Gaste em tudo. Não sejam avarentos. Eles estão muito mortos. Um presente. Arbol faz a parede, aí do nada a parede dele agora é, tipo, foi antes, sabe? Aliado, não foi... Tudo preparado. Relivaram a porra da parede. Mais dois, mais dois meio, mais dois meio. Tenta correr, tenta correr, tenta correr, tenta correr aqui. Tenta correr aqui. Vou marotar esse B aqui. Meio, 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 meio. Para a base, 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 Rainer. Boa, bro. Troca de lado. Sem carga. Eles são corajosos. Aqui eu vou fazer uma goste, ó. Boa, mano, menino. Vou jogar para A. Pois é, né? É muito manjado o ar, né? Bom, já ou B, velho? Bom dia, o coração de vocês me mandarem. Ah, eu posso fazer o cachorro por aqui, ó. Para pegar quem está marotadinho. E alguém cuida aqui, já. Vai em cima. Está bem na interna. Olha essa parede desse cara, velho. Como é ridículo, ó. Ah, ele se senta no harbor. Ela estava na amarelo. Nossa arena que é para estar lá, né, Lu? 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 Nossa arena que é para estar lá, entrando no bomba, ajudando. Restam 30 segundos. Ah, eu nem falo mais nada. Minha internet está horrível. Fiorou. É, está aumentando para 80 do nada ali na volta. Sim, está articulando. Vai, plantada. Um pouco melhor, ó. Vou tentar reiniciar o lugar ali. Não, não, não. Acertei, ele estava, mano. Depois acertei na sua mira. O cara, ele não está me ouvindo, não? Ele pensa que tem três caras vivos, é isso? Meu Deus do céu, que que é isso? Acredite, eles vão cometer erros. E aí, será a nossa vantagem. Que coisa horrorosa. Eu nunca mais quero ver isso na minha vida. Não, ele ganhou, mas... Que coisa horrorosa, velho. A parede desse cara, mano. Ah, tá bom. Matou certo. Vai esquerdo. Tem dois esquerdo ali. Ele quer virar, mas... Caralho, como assim? Como é que esse cara está aqui, velho? Quer virar ou não? Caralho, não chama isso essa isquinha de guardia da... Da... Desse jeito também. Tô aquário, tá ligado? Que da hora, velho. Olha, teu barulhinho é muito louco. Um jogador vivo. Resta um inimigo. Spike no chão, meio. Restam 30 segundos. Tava quenta. Tava. Tava por aí. Pode ter virado meio já esse cara aí. Spike recuperada. Fica só do dói nesse jogo, cara. Mano, eu joguei essa trap aqui. Como que ele passou, velho? Vamos acabar com isso. Tudo reparado. Ah, sai da minha frente, Viper. Meu Deus, cara. Além de ficar na minha frente, eu vou tomar bala por ele. Vai que base. Provavelmente eu vou morrer porque vai ter alguém marcada. Tristeza, mano. Você no B lá. Você no B, mano. Sabia. Ele não tem fone, velho. Vai que spike aí, ó. Um presente. Acaba com ele. Ah, mano, cara. Vai que spike no chão, B. Fazer um ali, ó. Aqui. Eu sou muito ruim, velho. Eu sou um ali, né? É um bom lugar O problema é alguém na nossa que não joga, sério Ah, você tá jogando lá na casa do caralho, lá 144 Ah, os caras estão desmucando o céu Vai abrir um bomb ali embaixo Peguei, peguei Inimigo no ar Caricel mesmo Comeu o bomb Comeu o bomb É ali ali, só ele mano Esse cara não tem fone, eu acho Calma, respira time Meu Deus do céu cara Preciso de arma Vai funcionar Graças Eles estão muito mortos Não, não, eu tô de ult ali Ah, vou fazer cachorro do outro lado e alguém cuida aí Tudo preparado Ah, meu Deus Toda hora essa porra dessa spike comigo Aí é mal, nós vamos cair spike Costa, costa, costa Costa, costa Costa, costa Eu acho que tem um meio, eu acho que tem um meio aqui ó Cuidado, tem que ver alguma coisa Tem que continuar aí, tem que continuar aí, tem que continuar aí Tá, tá Tá lá, tá lá, tá lá Spike puxão lá do atacante Vamos em, vamos em Vamos em Vai que a manga Subiu o céu, subiu o céu Mano, alguém dropou essa spike em mim, velho Eu não lembro de tentar tocar com o spike não, velho Eu não peguei, spike Eu com fome Mirem e atirem Não vamos complicar Alguém tem dinheiro? Merci Pô, alguém tem a Zed em troca de uma... Pega a spike aí, rapaziada Dá pra não pegar a spike não, mano A spike tá aqui Um presente Merci Não vai entrar no caminho Alguém vai E aí é carregando eu posso tentar você ter certeza a fecha mais fecha mais E aí 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 Ela guardou vai Teleporte pronto Perfeito Supremido Tem um base E aí E aí E aí Por mais que esse mundo me machuque, ele é meu Eu matarei por ele Ó, pega esse pego aqui ó É um bom lugar e não fica sem raça e acaba com eles e os primeiros e pode encontrar tudo preparado e aí e aí Abaixa, é pra cima. É melhor sair da frente. Ah, ela já mandou da ruim até a mãe. Não tem pasta. Olha que ult derramada. Ah, mano, em cima do bagulho. Ele deu TP, mano. Eu tava procurando esse TP dele, mano. Só que foi em cima do caixote, eu não vi. Achei que tinha sido dentro da casa ali. Tipo, ela tá mais de boa, velho. Eu não tenho, mas não deu pra pegar ninguém. Ele lutou e tinha parido a Viper. Pra cargar ele. Vai funcionar. Vamos lá. Lu? Você tá calada, velho. Oi? Você tá calada. Mais um CT, CT, CT. Ah, merci, merci. Que gentileza. Obrigado. O que dá a gente fazer é um meio B, mano. Tá bom. Ó, tá a Viper. A gente não fez nenhuma hora isso. O cara não vai esperar, mano. Não, não. Eu falei pra Viper pegar aqui, ó. Faz uma parede aí, Kayle. Kayle? Eu vou voltar aqui pra pegar aqui. Eu vou voltar aqui pra pegar aqui. Nossa, meada aí. que vem aqui pra pegar. Que cara, esse é o medo! Fota a Viper. Que inimigo batido. Que inimigo batido. Que carregando. Hum, eu vou gravar CT. Calma aí, calma aí. Eu vou gravar CT. Ó, costa, 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 pai. Pinga Spike quando ele clicar. Ah, cara. e a mano olha essa bosta velha é que pariu mano e aí boa 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 não acabou não meu eu mandei a live será que os caras vai ter lá agora mano e putz provável mano e eu posso tirar o jogo eu posso tirar o jogo calma calma comprei calma é um bom lugar pode aquele carrinho cara ó a minha dor o meio meio Ah, não para, eu to mais mal aqui, cara. Jesus amado, velho. Não querem fazer um fake, mano, e segurando minha ult, depois, batendo B lá, eu ulto no A. Drop a speck aí, eu chambito. Ainda parede como se fosse fazer um meio B lá, e vocês batem no B. Matem todos os oponentes. Eu vou plantar bem aberto, tá? Caso eu morra, dá de marcado foda. Voou o cara aqui. Tambor pegou a última. Peguei um aqui, ó. Tudo retarrado. Seis. Ai, coração. Tem meio, tem meio aqui, ó. Meio. Meio. Baixo da... Meio. Pozinha. Agora deu certo. Ai, cara. Ai, eu vou reiniciar aqui. Reninciei, reiniciei. Não. Esse bastão desse é muito louco, ó. Sim. 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 carsonciando, aporamajam.. Sim. Um franchimento. O quê? Assistão. A altačia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Boa noite, rapaziada. Boa noite. Vai parar de dar banheira ou seja? Não. Vai funcionar. Vem aqui na. Boa foca aqui. Tem mais um, tem mais um pra caixa aí. Mais pra caixa, pra caixa. Pra esquerda tinha. Ô, vai. 35 na pijaca, 35 na pijaca. Boa. Boa. Recarregando. Estão achando que vai ser fácil? Vai nada. Tudo preparado. Tá tão ruim, tão ruim que a tentou subir um vídeo agora. Não vai. É um bom lugar. Vai vídeo de que? Race, detona. Filme. Vai lá. Parado lá. Mas não. Vai garrucar. Porra, não é muito avançado velho. Que filme isso que vai lançar? Da hora. Passa depois lá que eu sigo. Vai lá. Vai. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Esquerda. Nossa. Passa. 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 Lançando fumaça. Temerloca. Comeu, comeu. Pula, pulou. Pula, pulou. Casta um inimigo. Pula, pula. Pico. 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 Pico Manéspecartas Desse daí. Alguém? Passa não, passa não, vó. Armando dos caras velho. Passa não, chora. Quem que é caraclabo? Um presente. Pico. Um it's up. Boca uma aqui, Brin, ó Tem fumo também Rapaziada, tem bastante aqui Pelo amor de Deus, cara Não para de tomar essas cagadas, velho Vai perder esse round, mano Só tem Specs Ai, vai ganhar ainda, velho Não é possível Só Specs, velho Pro direita, pro direita também Fecha, fecha Meu Deus do céu Mano, acho que vou colocar meu robôzinho Vou deixar o Serruca, eles colocaram lá, tá ligado? Aí você tem a Molotov também E vou deixar meu robôzinho aqui pro long, velho Pode ser Poder eles avançar, tá ligado? Vou ali na cara Vou deixar ali Vamos lá Ah, então Vou jogar do Eric Aqui, ó Não ouvi passo aqui, hein Marquei um Banheiro Lotei, deixou o robôzinho logo Pode ser rusho o banheiro ou o Hazy do Estampo no meio? É, tô segurando aqui um pouco Tá, rusho, tá virando, eu acho É, ele tá virando Banheiro 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 quebrou Banheiro 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 Recarregando Teleporte, pronto Banheiro ainda bangando É que só fica Mangando e Parado, velho Vocês Avalência 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 Recarregando Arma aqui Preparem-se Vamos lutar mais uma vez Oba É um bom lugar Perfeito Puxa Puxa Spike Spike Plantada Banheiro 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 Estimulante Ativo Teleporte Pronto Puxa Acaba Acaba Me Acaba Puxa 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 Boa Boa Rapazel Você ganhou! Quem falou que nem a gente perdido? Bate! Larga pra mim! Valeu. Um presente. Tudo preparado. Aqui. Não precisa dar cara pro long, tá irmão? Tá com o robôzinho aqui. Pra que você morre do long mas pra picar. Ele já me vira, tá? Batei pro cê, Beto. Caralho! Mano, joga só de clasic. Tem long. Ah, eu dei a cara pro long. Armadilha destruída. Teleport já. Que isso, mano. O cara joga pro jogador de clasic. Não, não. Jesus. Vai dar bom, ele vai matar o cara. Granada! Boa, boa. Quase deu merda esse round, velho. Mano, ela colocou dois, velho. Ela acabou comigo, velho. Acabou comigo também, cara. E ela abaixou. Não, e ela abaixou ainda de clasic, velho. É brincadeira, velho. Ué, nóis que é muito ruim, velho. Acho que não deve ser tanto isso não. Ela tava armada e não matou ninguém. Puxou a clasic e matou dois, velho. É, mano. Meu Deus. Eu vou jogar de phantom, mano. Eu esqueci que nesse mapa aqui eu ia jogar de phantom pra testar. E vai rolar a festa. Tem que terminar tudo. Isso vai bastar. Certo. Vai funcionar. Muito rápido. Chuva de fogo. Lá vai fogo. Inimigo no ar. Aqui, cura, por favor. Spike no chão, A. Vem comigo. Spike plantada. Pai Fala. Lá vai. Vai. Ele vai ter 20 na rede. Perdeu. Meu Deus, essa bang de louco, olha. Fica confusão, cara. O cara nem sumou, cara. Mesmo com vantagem numérica, tudo pode acontecer. Lembre-se disso. É um bom lugar Mano, eu acho que eu vou voltar aqui Eles estão muito mortos Perfeito Meu Deus, o cara não pica Ele está na direita Passaram tudo na boca Tão virando, eu acho Tão virando, tão virando Sério, é isso? Tão virando Mas logo tem uma strep ainda Virou ainda não É melhor fugirem 3 aqui 4, 5, 1 gramas 4, 5, 1 gramas 4, 5, 1 gramas 4, 5, 3, 2, 1 gramas Contra, concluído Recarregando Tudo preparado Mas tem pro Aladdin Mais um Aladdin Mais um Aladdin Eu desprei Quer poder de fogo? Já comigo. Um presente. Isso vai bastar. Tem long com medo. Te faltou o Domple. Dois, dois long, dois long. Mané, eco, eco, tá? Isso aí. Pegou o Vendor. Nossa, viado. Nossa, ele é muito sortudo, velho. Meu Deus, cara. E play. Ah, COD, mano, não tem ninguém que pode jogar COD, cara. Tá jogando aquele jogo, tá falido já, velho. Tá jogando com o... com o aleatório lá não dá não, velho. Só cai argentino no time. É, jogar só do aí. Que foda. Ah, mas também que... umas vination que enrolou aí, velho. Perfeito. Vai funcionar. Só fica beitando os outros. Mas eu vou fazer... acho que amanhã eu jogo COD Play. Tem? Banheiro. 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 Recarregando. Lotei, tá? Oh, faltar? Errei o forte. Teleporte pronto Lançando fumaça Tudo reparado Logo tem trap, tá abrindo Beleza Resta um inimigo Spike no chão, A Caralho, eu tô correndo cara Fala aí pra cá Pegou o portal, pegou o portal É tu abrir Ela tá esperando aqui Ela ia jogar a pistolinha primeiro Eu joguei Eu não tenho nada o que vender Se eu não dropava Mano, eu comi uns pãozinhos ali O que é, tá foda Isso vai bastar É um bom lugar Inimigo no A Inimigo no B É que o de Voxca Tava pra direita Deixei uma trap aqui Vou ficar aqui, tá Não, não, não Recarregando Inimigo no A Lançando fumaça Spike no chão Meu Deus que time Mais um B Devagar demais Resta um inimigo Resta um inimigo Vai, vai Aqui eu tinha um TP Chegava rapidinho Última rodada Antes da troca Intervalo Sem economizar Larga pra mim Perfeito Tô de marma aí Ou seja, último round Alguém compra isso pra mim Juntos Comprei, Timber, pro cara Um presente Obrigada Eu nem juntei um dinheiro Tem mais Tem long também Muitos long Focou Caralho 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 Long Long, tem long Long, long Menos 70 Long, long, long Último Vai pra direita Vai direita Do lado do Do TP Vai Fumaça ativa Desculpa Vai funcionar Vai Pô, eles deram uma nerfada no chamber, né Nesses TP aqui Não é tão longo agora Vai partir de cara Tem um long aqui comigo Tudo reparrado Gastou granada Ganhei 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 Pega 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 Nossa Cara nas minhas costas aqui Agora sim Inimigo no ar Vamos pra B Tão pra B Cara é com a B Pega Sala aí Melhor Meu deus Se fudeu Tá comigo A uma já A feita se fodeu muito agora Armado nosso Forçado é deles, se eles forçarem Ah não, rapaziada Mano, o cara toda hora tá cagando meu pé, velho Nossa, que balão Tá morto Papei com estilo isso daí, tá? Apareceu na minha frente, eu atirei, mas bugou tudo Eu atirei mais na terceira Um presente Vai funcionar Vamos jogar mais uma Depois dessa Vai carregar Tá doido, eu vou me... Eu vou me... Tô com espaço Isso vai bastar Tem 96 na... Na Sky e 80 na Razer Ninguém morre, velho Tem dois meados aí, velho Tá meado, tá meado Tô com a Spike Spike no chão Acaba a primeira Encontramos um Aladinha apagada Chegamos aí Spike plantada Voltem pro último jogador do tempo O que eu fiz aqui? Eu vou pegar ele É... Só puño, só puño esse cara Caracca Caramba Um sonho acaba Outro começa É um bom lugar. É um bom lugar. É um bom ali ó. Só passa rasgando lá. É um bom lugar. 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 Banheiro e Aladim. Aladim ou PCT. Come a bomba. Come a bomba. Come a bomba. É um bom lugar. 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 Um bom lugar. Um bom lugar. Estou com a Spike. Mas é toda hora o Smoke lá. Rotação. Vamos jogar um spot aqui e a gente pega o portal Pode ser Vai até ladinho, mano Olha o medo, velho Acabou já, velho Peça ajuda e você receberá Vai funcionar Perfeito Pode ser LL. Tô cego, tô cego. Spike no chão. LL. LL. Cara, olha o nosso... Todas as vezes os caras pegam a duelista e não jogam como duelista, tá ligado? Meu Deus do céu, velho. É um bom lugar. A Spy que caiu. Tudo remarrado. Vem aí, Spy. Preciso de cura. Tô na sua cola. Pra você. 110 a Spy aí, velho. Chuva de fogo. A mole caramba. Sua missão não acabou. Último jogador vivo. Recitar é coisa de amador. Vamos! 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 A gente fora. Deixa eu fazer lobo aqui na... Segura um pouco. Segura, não precisa entrar agora. Nereço. A ult dela não foi muito boa não. Fiquei bom a B. Boa. Valeu, valeu. Parou, Lu? Eu vou sair um pouco. Eu vou pro COD então. Gostar no tubo? Vou resolver aqui e depois eu te dou um toque. Tá bom. Valeu, valeu. 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 ril. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.